Para a gente fazer o picolé de manga, vamos precisar de duas mangas bem maduras. Eu estou usando aqui a manga palma, porque ela não tem aqueles fiapos, que geralmente a maioria das mangas tem. Ela é melhor para esse tipo de preparo. E meio litro de água. A água precisa ser sempre filtrada. Então a gente corta a manga. Quanto mais madura essa manga estiver, vai ser melhor. Não precisa ser pedaços pequenininhos. Colocamos as mangas no liquidificador. E a água. Tampe. E leve para bater entre 2 a 3 minutos. O suco precisa ficar nessa textura. Quanto mais grosso ele ficar, mais cremoso será o nosso picolé. Eu gosto de colocar em uma tigela com bico mais fino, que fica melhor para colocar nas formas. E agora a gente coloca nas formas. Colocamos os palitos. Levamos ao freezer por pelo menos umas 6 horas. 6 horas depois, o nosso picolé precisa estar firme para retirar da forma. E para retirar, você precisa esperar alguns segundos, ou passar embaixo da torneira, em água corrente, que é essa parte aqui do picolé. E aí vai sair facilmente. E aí vai sair facilmente. E aí vai sair facilmente.